E aí chegou no sábado, eu tava sentindo uma coisa muito estranha, mas uma coisa muito estranha. Eu falava, amor, e se ela desistir? Ele falou, para com isso, como assim que você tá pensando nisso agora? Amanhã a gente vai levantar, vai lá buscar ele, vai estar tudo certo. Falei, ai, não sei, tô com um negócio tão ruim. E eu rezava, falava, meu Deus, tira isso do meu coração, nossa, tá muito ruim. Aí, beleza. E eu gravando tudo, esse vídeo, eu já tava fazendo tipo um mini documentário. Então, eu já tava, vinha gravando já, pra colocar o final. E no final, eu ia, era o final dele, era só ir buscar o Logan e encaixar nesse vídeo. E soltar no domingo mesmo. Então, eu já tava tudo gravando. E aí, beleza, eu gravando, aí chegou no domingo, levantei de manhã, Rubens tava dormindo ainda. Aí, daqui a pouco toca o meu telefone. Aí, eu olhei e falei, pessoal da agência, falei, pô, eles vão me dar alguma orientação. A hora que eu atendi, que a moça falou assim, Dora, I'm so sorry. Não, a hora que ela falou isso, ai, gente, isso entra na minha cabeça, que vai, ai, meu Deus, peraí. A hora que ela falou isso, eu falei assim, cara, ela desistiu. Sabe, a hora que eu tava pensando, ela desistiu. Aí, ela falou assim, I'm so sorry, ela vai, ela decidiu ficar com o bebê. Eu falei assim, não, cara, peraí, eu não tô entendendo, sabe? Eu falava, eu não tô entendendo o meu inglês, tá bom? Falei, espera um pouquinho. Acordei o Rubens, falei, amor, amor. Ela desistiu. Aí, ele, assustado, acordou assim. Nossa. Como assim? Aí, eu comecei a falar, né, com a agência. Ai, a hora que ela pegou ele no colo, ela amamentou. Aí, ela falou que não tava certa do que ela tava fazendo. E ela desistiu, tal. Aí, eu peguei, cara, eu desliguei o telefone. Eu comecei a chorar, chorar. Só que, na minha cabeça, tava assim. Eu sempre gostei, sabe, de falar de Deus. Eu sempre falo, não, que Deus, Deus é maravilhoso. Deus faz isso, faz aquilo. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso agora. Primeiro, o Rubens, porque o Rubens não era muito, sabe? Assim, não era muito cristão, não rezava muito, tal. E aí, eu falava assim pra ele, amor. Por favor, vamos ajoelhar aqui agora. E você vai prometer pra mim que você não vai desistir de Deus. Falava assim pra ele, sabe? Que era a minha preocupação, não vai desistir de Deus. Ele falou, que isso? Lógico que não. Eu falei assim, vamos agradecer a Deus, então. Porque ele tem algo melhor pra gente. E tá tudo certo, cara. Vai dar tudo certo, tá? Tudo bem. E aí, o meu coração partido, cara, o Rubens também, a gente chorando, chorando. E eu falei, caraca, mãe, não como assim? Só que eu preciso gravar. Eu preciso mostrar, falar pras pessoas não desistirem de Deus. Porque ele tem algo melhor pra gente. E isso tá nítido. Eu sei que tem algo melhor. E minha preocupação era essa. As pessoas falam, ah, porque a adoção, né? Não dá certo. Olha o que aconteceu com você. Ah, porque Deus. Quem é Deus agora, né? Você sofrendo. Por que ele fez isso? Na época, eu tinha perdido quatro vezes. Tinha perdido oito. E aí, quem é Deus, sabe? Então, a minha preocupação era essa. Eu falava, gente, Deus é maravilhoso. Eu falava no vídeo, não desiste dele. Ele tem algo melhor pra gente. E assim, na minha cabeça, tá? Beleza, acabou ali. Não sei o que eu vou fazer. Talvez, não sei se eu continuo o processo. Ou Deus tem outros planos se eu vou engravidar. E assim. E aí, eu soltei esse vídeo. Quando eu soltei, mas o vídeo, assim, bombou. Mas assim, foi surreal. Eu tinha 60 mil no meu canal. Foi pra 200, assim, em três dias, sei lá. E aí, e a galera compartilhando. E muitos falavam também que, ah, porque você vai engravidar. Ah, porque não sei o que. E outras pessoas mandavam assim, Dora, eu não acreditava em Deus. Eu era ateu. E eu não tava, eu tava descrente e tal. E quando eu vi o seu vídeo, tipo, você chorando aqui. E você aqui crendo ainda. Então, a gente passa por dificuldades. E acha que Deus não tá com a gente. E você aqui, sabe? Então, assim, eu vi muito isso. Sabe? Eu vi, tipo, que nem a Cassia, sabe? Do André Valadão. Compartilhou. Dave e Leonardo me mandaram. O Dave e a Paulinha, eles são amigos da gente. Mas eles, na época, eles não eram. Então, a Paulinha, ele sabia que eu gostava deles e tal. Ela me mandou vídeo deles, mandando mensagem pra mim, sabe? Tipo, então viralizou bastante. E eu... Aí eu falei, beleza. A gente vai viver o luto. Vamos chorar. É o que tem que chorar. Mas, cara, era uma dor. Que, assim, é... Eu fiquei com dor muscular. Sabe quando uma dor muscular? Falei, gente, parece que um caminhão passou em cima. E aí, quando ela desistiu, o Rubens olhou, assim, a gente olhou no quartinho dele. O Rubens falou assim, você tem noção que a mãe biológica, ela não tem nada. O Logan vai chegar. Ela não tem absolutamente nada pra ele. Aí eu falei assim, vamos doar tudo pra ela. Ué, as coisas que estão aqui é tudo dele. Vamos doar. E aí, eu falei com o pessoal da agência, falei com a Nicole, falei, Nicole, eu vou... Será que ela aceita, né, as doações? Eu dou tudo pra ela, tudo que ela precisar, tá aqui e tal. Daí a Nicole, eu falei assim, eu só queria pedir um favor, uma coisinha só. Que ela mantesse o nome Logan. Não, sabe? Era a única coisa que eu queria. Porque todo mundo já chamava, falava Logan, Logan. Aí ela, ela não acreditou. Ela falou, como assim, gente? Vocês não disseram, como assim? Vocês eram pra estar com a raiva dela, tipo... E não, vocês estão pensando... Falei, cara, é porque eu me coloquei no lugar dela. Falei, pô, pra uma mãe doar um bebê, cara, deve ser muito difícil. E aí a gente, né, até no canal a gente gravou tudo. Falei, não, vamos doar tudo pra ela. A gente separou as coisas. Aí uma amiga minha até chegou, ela falou, mano, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos. Falei, não, eu vou doar, imagina, é dele. E aí acabou que a gente, né, deu tudo pra ela, ela aceitou, tal. E falou que ia manter o nome Logan. E aí na segunda-feira, uma amiga minha, a Gabi, ela tinha uma pastora, que, tipo, ela sempre é uma profeta. E aí a Gabi chegou em casa. Só que assim, na segunda-feira, logo, tipo, de... Não, era tipo de tarde, eu já recebi uma ligação. Pera aí, antes disso, deixa eu contar só o que o Rubens falou no domingo. Eu tava lá, a gente tava lá sofrendo, daqui a pouco eu falei assim, do nada eu falei assim, imagina se ela volta atrás? Tipo, do nada ela disse, ah, não, não quero. O Rubens olhou pra mim e falou assim, isso é impossível acontecer. Aí eu falei, ih, eu concordei. Eu falei assim, verdade, impossível. Até parece que ela vai voltar atrás pro criança. Ela, não, enfim, beleza, passou. Aí na segunda-feira, de tarde, eu recebo a ligação. Vi que era a agência, falei assim, ah, eles vão falar sobre o processo, como que a gente vai fazer, se vai continuar, se não vai. Aí eu peguei, olhei ali e falei, eu atendi, tipo, bem despretenciosa. Aí ela falou assim, Dora, tem a possibilidade dela voltar atrás. Você aceita? Eu falei, óbvio. Falei, como assim? Ela falou assim, é, porque ela logo quando ela pegou a criança, que ela chegou na casa dela, ela achava que não tava certa do que ela tava fazendo. Nossa, a cabeça, gente. E aí, que tipo, ela não tinha ninguém, ninguém foi buscar ela no hospital. Tipo assim, ela foi pego carona, ligou pra uma amiga e tal. Os pais dela eram de longe e tava indo pra comprar berço, essas coisas. E eu até tinha doado pra ela. E aí, ela falou assim, então ela, só que eu dei mais 48 horas pra ela pensar. Porque ela vai ficar com a criança até quarta-feira. E aí, a gente vai ver se ela vai assinar o documento. Só que assim, pra mim tava assim, meu, ela vai ficar mais um tempo com a criança. Quanto mais você fica, mais você pega, amor. Até tem um negócio desse, né, que diz que quando a mulher tem o bebê... Não pode, por causa do hormônio, né? Por causa do hormônio, que dá aquele pico, né? Sim, então ela rejeita mesmo, né? Ela rejeita, é. E aí, por isso que não pode assinar o documento em 48 horas. E aí, ela falou, dei até quarta-feira. Só que pra mim tava assim, tá, é... Cara, tá nas mãos de Deus agora. Tipo, eu não tenho o que fazer. O não eu já tenho, tá? Vou viver minha vida. E aí, beleza. E essa Gabi chegou em casa, com o marido dela. Ela falou assim, ai, Dora. Eu tive que vir, eu não aguentei, não sei o quê. Eu sei que vocês estão passando, né? Por um... Vocês queriam ficar sozinhos, mas... Ai, eu... Falou assim, que a irmã dela não tava aguentando. De ver o meu sofrimento. Pô, ela já perdeu tantas vezes. E ela meio que brigou com Deus. Então, ela falou com essa pastora. Ela falou assim... A pastora é a noite até lá de Londrina. Aí, falou com ela. Ela falou assim... É... Ô, pastor, eu não sei o que tá acontecendo. Eu queria muito que você orasse comigo pela Dora. Porque ela já perdeu. E eu não sei que Deus quer. Eu tô com raiva. Tipo, ela tava com raiva, assim, de Deus. Brigando com Deus. Porque ela falava... Não é possível que não deu certo agora. Eles eram mais amigos próximos, né? E aí, à noite, começou a orar com ela. Aí, à noite, falou assim... Ô, Isa, eu vejo ela num... Ela cercada de espinhos. Chorando muito. Muito. E muito cansada. Ela já... E Deus... Só que Deus mandou um anjo. Que vai abrir um caminho. Que ela jamais... Jamais pediu. Que era de voltar. Nunca eu rezei. Falar, meu Deus, que ela desiste. Que ela volta. Nunca. Jamais ia fazer isso. E ela falou... É um caminho que ela jamais pediu. Mas Deus já mandou um anjo. Que... Que ela vai... Vai gerar um testemunho pra ela. Que ela vai gerar... Vai criar um testemunho pra mais de milhares de pessoas. E não é o que os homens querem hoje. Porque os homens falam... Falam coisas hoje. Mas não é o que eles estão pensando. Que era... Que as pessoas mandavam... Ela vai engravidar. Não. Ela vai engravidar. Não é o que os homens querem hoje. E ela vai testemunhar pra milhares de pessoas e tal. Não sei o que. Aí... A Gabi contou isso pra mim. Ela falou... Mas acho que você vai engravidar, né? Eu falei assim... Não, Gabi. Eu vou ter que te contar. A mulher acabou de ligar da agência. Falando que tem a possibilidade de ela voltar atrás. Ela ficou assim... Ela começou a chorar. Não. Como assim? Minha irmã tá falando. Acho que ela vai... Acho que ela vai desistir. A irmã dela falava... Não. Acho que ela vai desistir. Que desistir. Você tá doida. Acho que a Dora vai engravidar. Não. Acho que ela vai desistir. Vai desistir. Não sei o que. E cara... E tava assim... Tipo... Na cabeça. E eu falei assim... Cara... É... É exatamente isso. Agora a gente vai esperar. Vamos esperar até quarta-feira pra ver o que vai acontecer. E... E aí chegou na quarta-feira. O Rubens tava lá jogando videogame e tal. Bem despretensioso. Assim... De boa. Aí eu comecei a filmar, né? A reação dele. Eu falei assim... E aí o pessoal da agência falando comigo no celular. Mandando mensagem. Falando... Ó... A gente tá indo lá na casa dela. Pra conversar com ela. Daí a Nicole... Ó... Ela tá pra assinar os documentos. Só que ela queria ver ele uma vez por ano. Pode? Lógico que pode. Falei... Amor de Deus. Assinta o documento. E... E aí... O Rubens não tava sabendo nada disso. E eu conversando com ela. Aí daqui a pouco ela... Ó... Dora... Ela já assinou o documento. Você pode me buscar. E eu... Como assim, cara? Aí eu peguei a câmera. Fui atrás do Rubens, assim. Aí o Rubens, né? Tava jogando. Aí eu falei assim... Amor... E eu comei com uma cara triste, sabe? Amor... Você tá preparado? Tipo... Aí ele... Pra quê? Tipo assim... Mais um? Pelo amor de Deus, né? Tipo... Vai mais uma bomba. Pra buscar seu filho. Três e meia. Ele... Não, cara. Como assim? Aí ele começou a chorar. Vai chorar? Chorar de um jeito que... Não aí pra você que não acredita em Deus. Isso aí é Deus, cara. Não tem como. Não sei o quê. E a gente se abraçou. E eu falei... Caraca, mano. Como assim? Tipo... Eu nem posso chorar que eu tô com um lado sopandinho e o outro não. E aí... Eu falei... Cara, Deus é maravilhoso. Olha o que que ele fez. Ele fez um milagre, cara. Que a gente nem imaginava e tal. Ele falou assim, cara. Surreal. E aí a gente fez um outro vídeo que é... Você acredita em milagres? Que aí quando a gente soltou esse... Contando que, né... Vindo buscar o Logan. Que daí foi surreal. Porque a gente foi buscar na agência. Porque a agência foi... O pessoal da agência foi pegar, né? Vocês não têm contato com a mãe, né? Não. Não têm contato? Ela já foi pro Brasil comigo. O quê, gente? Não, você não tem noção. A gente é muito louco. A gente é muito louco. Essa menina... Depois que ela voltou atrás... E a gente falou assim, meu... É uma menina. Ela já teve depressão e tudo. A gente não quer deixar ela com culpa, sabe? Então se a gente ficar mais próximo... Deixar ela ver... Ela vai ver que o Logan tá sendo bem cuidado e tal. Aí um dia a gente falou pra gente... É arriscado, né? Ah, mas arriscado por quê? Tipo, ela pode querer se meter na minha vida. Mas ela não pode. Ela assinou o documento. Eu posso chegar e falar. E na polícia da parte, entendeu? Entendi. Entendi como funciona. Entendi. E aí eu falei assim, ó... A gente... Vamos marcar então com ela na agência. Pra ela ver o Logan e tal. Então depois de uns dois, três meses a gente marcou. Ela foi. Aí depois do dia eu falei... Meu, pega meu telefone. Aí vamos marcar alguma coisa em casa. Ela falou... Ai, meus pais queriam ver ele. Os avós. Aí eu falei... Lógico. Marquei um café da tarde em casa. Foi os pais. E você olha. Você fala assim... Você pensa... Pô, uma pessoa que tem dificuldade. Que não... Nossa, que é... Meu, totalmente diferente. A América não mesmo. Alto, os dois bonitos. Sabe? Tipo... Aí você fala... Trabalha, tudo. Aí você fala... Caraca, mano. É muito diferente do brasileiro. Eles são meio frios mesmo. Muito frios. Apesar de querer ver... Que já é um gesto até... De afeto, mas... Frios. É muito frio. Aí eles foram... Em casa. Aí depois passou um tempo... Eles já estavam morando aqui perto. E aí... Eu marquei com ele. Eu falei... Olha, o dia que você quiser ir ver o Logan. Pode ir e tal. Então assim... Ela marcava tipo... A cada dois meses... Três meses ela ia. E o Logan sempre... Eu sempre ensinei ele a tratar de algum motivo. A tia... A tia Mary. E... E esse sempre... Ela nunca assim... Sabe... É... Tipo... Queria... Como que fala? É... Ah... É... Se meter na educação. Falar alguma coisa. Nunca. Jamais, cara. Uma moça tão gente boa. E aí teve um dia que a gente... A gente fala... Ah, a gente vai pro Brasil. Não sei o que. Dê ela... Ah, eu morro de vontade de conhecer outro país. Ah, não conheci outro país, né? Tipo... Não saiu dos Estados Unidos. E eu falei... Se você quiser ir com a gente um dia... Eu levo você, tá? A gente levou ela. Foi ano passado, eu acho. Ela ficou sete dias só. E ela quis ficar só sete dias, tá? Levei ela... Gente... Imagina, americana. Minha família é mais humilde, sabe? E eles moram hoje em Lagoinha. Numa roça. Levei ela pra roça. Ela comeu rabada, que meu pai faz. Comeu buchada. Comeu de tudo. Foi pra casa da mãe do Rubens, que é em Taubaté. E ficou lá com a gente. Tipo... Cara, é surreal. E é assim... Normal, sabe? Não se mete em nada. Tipo... Muito tranquilinha. Na época, vocês chegaram a conversar, tipo assim... É... O que passou na cabeça dela ou não? Sim, eu tenho vídeo no meu canal. Eu tenho vídeo que eu coloquei. Que eu fiz todas as perguntas que eu tinha que fazer. Não, porque não é... A gente... São tantos questionamentos que ficam dentro da gente, assim. Por quê? E eu falei... Falei... Por que que ela... A gente fala até... Por que que você decidiu, né? Doar? Porque você... Eu falei ainda assim... Por que você quis doar? Ela falou... Eu nunca quis. Só que eu não podia. Eu não tinha ninguém que pudesse ficar comigo. Eu trabalhava. É... Eu não tinha condições de pagar um daycare pra deixar a criança. Não tinha como. O pai biológico... Nossa... Nem fala. E... Não quis ficar com ela. E aí... Ela falou... Cara, não tinha por onde eu ir. E aí eu falei... Tá, e... E quando você, né... Voltou atrás... Não... Eu perguntei pra ela... Por que que você escolheu a gente? No book, sabe? Nas fotos... Como que... Por que tu tirou aquela foto? Mentira. Tirei a foto, né? Ela falou assim... E a hora que eu vi... Vocês pareciam muito família. E outra... Vocês viajavam bastante, né? São do Brasil... Eu quero que o meu filho... Que ele vá viajar bastante. Que ele conheça outros países. Que ele curta. E eu senti muito... É... Eu vi que vocês eram muito família. Então... Falei... Não... É aqui... Ele... Que ele vai... Essa família que vai ser. E aí... Quando ela voltou atrás... Que ela falou que... Cara... Ela falou assim... A hora que eu cheguei em casa... É... Que eu olhei o logo... Ela falou assim... O que que eu tô fazendo com ele aqui? Ela falou... Na hora... Eu já liguei pra gente... Não, não quero... Eu não vou ficar com ele... Eu não posso... Ela falou... Que vida que eu vou dar pro meu filho? E tal... Não... Aí ela falou assim... Ele não merece essa vida... Aí... Aí que eu falo, cara... É uma decisão difícil até pra ela, né? Nessa hora o anjo foi lá... Falou... O que que você tá fazendo? Hum... Tá fazendo... E aí ela... Falou... Cara... Eu... Na hora eu queria já voltar... Mas o pessoal da agência falou pra eu ficar... Pra eu tentar ver... Mas eu falei... Não, não tem como eu cuidar... E ainda fiquei um tempinho e tal... Enfim... E ela assim... Ela é muito grata, gente... Mas muito grata, sabe? Tipo... Meu... E a gente tratou ela como uma filha... Tipo... É uma filha pra gente, sabe? Quando a gente levou ela pro Brasil... Tudo mesmo... Ela é molecona, sabe? Então... Você fala... Ah, cara... Não deu... Tipo... Não tive problema... Porque ele assim... Amor é o ateio... Sim, sim... E aí... Quando ela vai... Ela brinca com ele e tudo... E só fala titia, né? Eu falo... Ele fala titia... Titia... E enfim... E agora... O processo da Caterine... Já foi diferente... Porque... Eu... Ah, é... Daí depois eu tentei... Inclusive... Quando o Logan veio pra gente... Eu tava grávida... E perdi... Vaca Cast... Música... Vem... 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 Vaca Cast... Vem... 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 Ela chegou... Com muito entretenimento... Esse é o Vaca Cast... Que está acontecendo... Obrigado.